Hey, censuradas! Bem-vindos ao nosso primeiríssimo vídeo de agosto, meu mês preferido. Hoje eu vou te contar opções de lançamentos LGBTs para você assistir, inclusive tem dica online e até mesmo brasileira. Bom demais, né? Mas não para por aí. Eu também tenho uma surpresa bônus super especial só para quem me assistir até o final desse vídeo. Vamos lá? Antes, deixa só eu te lembrar que todo mês eu trago vídeos com as mais novas estréias lésbicas e bissexuais. Então, para ficar por dentro de tudo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, tá bom? A propósito, já anota aí na sua agenda que neste mês de agosto os vídeos vão ao ar às segundas e quartas-feiras, às 21 horas, tá bom? A primeira dica do dia já terá sua estreia amanhã, dia 3 de agosto, na Netflix. Mas, sinceramente, essa é a dica menos queridinha do dia, por tratar de um tema que não vai ser nada fácil de assistir. Então, acho que a maioria de vocês nem vai colocar esse filme na sua listinha de favoritos. Quer descobrir por quê? Este documentário, de quase duas horas, chamado Pray Away, expõe programas de conversão para LGBTs. Ou seja, a cura gay. Revelando as consequências causadas pela repressão da nossa comunidade por meio de depoimentos íntimos de membros atuais e ex-líderes do movimento Pray Away the Gay, que visava expurgar a homossexualidade através da oração, prometendo transformar as pessoas em ex-gays. Haja paciência, né, gente? A próxima dica é uma minissérie para quem gosta de terror, mas eu já vou avisando que eu não tenho certeza se vai ter alguma história lésbica nela. É o seguinte, esta série é baseada em um livro de mesmo nome e nesse livro tem um encontro amoroso lésbico. Então, a depender de quanto do livro tenha na série, é possível, sim, que a gente seja presenteada com algum casal de mulheres, algum relacionamento aí entre mulheres. Mas, pra saber mesmo, ter certeza, só no seu lançamento dia 13 de agosto na Netflix. Esta novidade tem o nome de Brand New Cherry Flavor, ou em português, Vingança Sabor Cereja. O suspense sobrenatural de oito episódios acompanha uma cineasta que vai pra Hollywood fazer seu filme, porém, chegando lá, ela se depara com um mundo alucinante de vingança, traição, sexo e magia. Pra finalizar, temos uma mega estreia brasileira. Essa aqui eu sei que vocês vão gostar e já tem várias personagens LGBT mais garantidas, gente. Inclusive, eu interpreto uma delas, a Rafaela, que está explorando a sua sexualidade e vai estar envolvida em cada situação, gente, que vocês nem imaginam. Eu tô falando da segunda temporada da websérie Patrícia, que vai ao ar no dia 15 de agosto. Mas, se você é muito ansiosa, não aguenta esperar a data, vai adorar saber que o trailer já está disponível no canal da Yves Cozendei. Além disso, eu sugiro que vocês já aproveitem esses dias antes do lançamento pra assistirem ou até reassistirem a primeira temporada. Assim, quando chegar a segunda, vocês vão estar por dentro ali de todas as tramas, né? Curtiu? Então já deixa seu like nesse vídeo. Pra saber mais sobre a websérie, clica aqui no card. Uma curiosidade é que as músicas, né, as canções que fazem parte da trilha sonora de Patrícia são autorais, também feitas pela Yves. Você sabia disso? Os links do novo trailer e da primeira temporada de Patrícia completa vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E assim que a segunda temporada for lançada, eu vou colocar o link lá no Instagram, vou avisar pra vocês. Então me segue lá também pra você saber de tudo em primeira mão. E eu já adianto que vai ter um recadinho importante da Yves no final do episódio de estreia. Então fiquem ligadas. Agora chegou a hora do bônus. A surpresa de hoje é um romance brasileiro entre meninas que foi lançado recentemente em uma nova plataforma online chamada Dream. Essa dica é muito especial pra mim porque foi criada por uma amiga minha super talentosa, a Carol. Então eu recomendo demais que vocês vão lá, confiram o trabalho dela e deem lá, mostrem seu amor, seu apoio, tá bom? Na trama, a irreverente provocadora Sophie se mudou de uma cidade grande pra a pequena Greatdale, em Ohio, pra ficar os últimos dois anos de escola mais próxima do seu pai. A chegada de uma lésbica assumida em uma cidade majoritariamente conservadora transforma a dinâmica de King High e também a vida de muitas pessoas. Sophie não mete esforços pra chocar os conservadores deles e nem imagina que a capitã das líderes de torcida, a Queen, que é conhecida como Rainha do Gelo, não consegue desviar os olhos dela. Hum, como será que essa situação toda vai se desenrolar, hein? Descubra lendo a Ice Queen através do link que eu deixei aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que pra ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do Censuradas, é só clicar no botão Seja Membro e escolher a opção que mais combina com você. É isso, um beijo e até quarta às 21h. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.